Estamos aqui no A3, o A3 mais novo da terra e desmontamos bastante coisa aqui, já encontrei onde é o vazamento, retentor do comando, principalmente o da admissão aqui vazando bastante, no retentor aqui, bastante óleo aqui, no do escape está vazando um pouquinho, mas é bem pouquinho, o do admissão está vazando mais, o dono pediu para olhar o estado da carbonização das válvulas, tem alguma carbonização? Tem, mas é bem pequeno, tá? Está aí ó, o duto está bem limpo, só que as costas da válvula estão um pouco carbonizadas, a gente pode meter uns carbonizantes aí e alcançar com a escova, lembrando que o duto desse carro é bem pequeno, não é fácil de limpar igual, por exemplo, a gente faz jato de nós nos injeções diretas que se faz, é que o duto é bem pequenininho, ele tem três válvulas na admissão, então o duto fica bem restrito, ele é o porta pequena, é mais restrito ainda, aqui ó, porta pequena que eu faço aqui ó, aqui, não cabe nem meus três dedos, porque esse aqui é um AUQ, eu vou mostrar no AGU, você vai ver que no AGU cabe meus três dedos certinho, está aqui, aqui eu tenho um coletor de admissão também, que é o pequeno, a junta aqui tem que ser trocada, no caso aqui para trocar o retentor aqui, melhor, eu tirei a frente do carro, tirei o para-choque, tirei o farol, intercooler, agora por que, você vai entender aqui ó, para tirar o para-choque, eu solto esses parafusinhos que tem aqui por trás, que vai soltar o para-choque daqui, dessa parte aqui, e solto aqui as travas para-choques, que vão aqui em cima, prendendo o para-choque, e aí então eu puxo o para-choque da guia, ele abre, e eu vou tirar, só que nesse caso aqui, como tem neblina, eu tenho que soltar os dois parafusos da neblina embaixo, eu tiro a capa da neblina, que tem a trava por dentro, aquela gradinha, a neblina fica exposta, tem dois parafusos Philips, eu tiro eles, puxo a neblina e esse aqui, como tem lavador de farol, eu venho o para-choque para frente, solto essa braçadeira, e solto o lavador de farol, para não ficar forçado, aí vai ficar a frente do carro exposta, aí o farol, são dois parafusos aqui, e o terceiro, que é por cima aqui, lá dentro, eu solto, só que o farol é encaixado assim ó, nessa trava aqui, então eu vou puxar a traseira do farol, para desencaixar daqui, eu vou tirar ele para a lateral do carro, só que esse carro tem xenon, o xenon vai embaixo, e eu preciso um farol, para soltar o xenon, o intercooler precisa sair, o intercooler tem dois parafusos em cima, e um embaixo, e as braçadeiras das mangueiras para soltar, eu solto o intercooler, e aí eu consigo tirar o relator para trás, e tirar o farol, é mais complicado esse aqui do que os outros, se você sair puxando, você quebra a trava, aí o cara vai andando, a luz do farol fica assim, porque tu quebrou o farol dele, no caso aqui, aí eu solto os chicotes, o chicote do intercooler, da mapa do intercooler está aqui, vou soltar, dos faróis, aqui solto, e aí eu consigo puxar toda a chicota aérea desse carro aqui, porque esse carro não tem chicote setorizado, é tudo junto, vocês lembram do outro, a 3 que eu desmontei, que é o 8P, esse aqui é o 8L, o posterior, o chicote dessa área aqui é setorizado, então ele tem uma tomada, eu tiro ele todo, e ele sai, aqui não, aqui o chicote vem todo junto, e vem para cá, o chicotão, todo mundo junto aqui, ele não separa, está vendo? Então fica mais complicado, aí solta o coletor, está o coletor solto, ele tem muitas mangueiras de vácuo aqui, que depois eu quero abordar um por um, para vocês entenderem, por isso que eu não vou soltar aqui, só para a gente deixar ele aqui no lugar, porque eu não preciso tirar do lugar, não vai me atrapalhar em nada aqui, ele pode ficar aqui, aqui agora eu ganhei um espaço, eu soltei também esse reservatório aqui, porque eu vou ter que tirar essa correia, para tirar essa correia, pode ver aqui, é uma chave de 16 aqui, eu forço o tensor para cá, e travo o tensor com o pino, nesse buraco aqui, deixa eu mostrar aqui, aqui ó, aqui tem um pino, um buraco, vem aqui no meu dedo, e eu travo, no buraco da guia aqui ó, de forma que eu vou forçar lá para frente, e vou travar, ela vai ficar distensionada, para tirar a correia, para ter acesso, o Audi, para trocar a correia, ele é chato, porque ele é apertado, e aí eu tenho que, tirar o suporte do motor, então eu vou ter que, ou você calça o motor embaixo, ou você ir com a girafa aqui, para soltar o suporte, do motor, em geral você solta, reservatório de água, isso aqui para tirar da frente, o suporte está aqui ó, para poder tirar a correia, porque ela fica, o suporte que é dentro dela, então, você acaba tendo que soltar o suporte, esse parafuso aqui, lembrando que, eu já mostrei, tá, na hora do aperto, tem torque, se você usar torque demais, você vai quebrar o parafuso, igual um Audi que a gente vai fazer o motor aqui, porque o suporte quebrou, e o motor vai bater no chão, então, tenha, tenha sensatez, e principalmente, a Audi A3, o dog bone, aquele suporte embaixo, que vai no câmbio e no carro, o pessoal sempre espana aquele parafuso, sempre espana, porque aperta demais, e ali a liga, não é forte, para suportar muito aperto, o parafuso é grosso, mas a liga da caixa, não suporta o aperto, daí você destrói, então, está aqui, desmontado, tirado aqui, borboleta não estava suja, vou tirar ela para dar uma limpeza a mais, mas, está tranquilo, vou tirar a tampa de válvula, vou tirar os retentores, aqui ó, é, direcionador direcionador de ar para o intercooler, aqui o intercooler, ó, não está tão sujo, tem um óleozinho, claro, turbina sempre joga óleo, beleza, aqui eu tenho o sensor MAP dele, que é o sensor de pressão de turbo, sobre o código 0281-0002-399, ele vai aqui dentro do intercooler e lê a pressão de turbo, mangote dele, aqui embaixo o pancake que vai nele, esse carro está bem montadinho, só tenho quebrado isso aqui, e ali, a única parte dele que eu achei quebrado aí, e dois parafusos que estavam trocados, mas fora isso, bem íntegro aqui, aqui guia de para-choque, para-choque vai aqui dentro, ó, nesses dentes, esse lado ele estava um pouco aberto, pode ser que catou alguma calçada, mas aí na montagem vai certinho, está bem certinho aí, bem íntegro, um carro bem lacradinho, os parafusos que eu falei do farol são esses dois, e lá dentro, ó, você vai ver aqui, ó, não sei se está para iluminar aqui por aí, é nesse furo, vai lá dentro, para soltar uma torx, ele já solta, fica solto, aí ele é travado ali na frente, igual eu falei, ó, a guia dele aqui, ó, a guia lá, e aqui, esse reator aqui do xenon, ó, só sai soltando esse parafuso e jogando ele para trás, mas como lá tem um intercooler aqui, ó, bate, então ele não sai, aqui ele sairia normal, ó, então aí, ó, é porque como é o xenon original de fábrica, o reator vai junto do farol, solta a tomada dele por trás e tira o reator e o farol junto, aí, ó, o para-choque sai assim inteiro, ó, aqui são as travas que ele fica preso ali na coisa, na lateral, como eu falei, aqui o lavador de farol, ó, ele é assim, e aqui, a parte das neblinas, você solta aqui, ó, puxa aqui a capa, sai a capa toda, solta os dois parafusos da neblina e tira a neblina fora, aí você tira ele todo, aqui são as fixações superiores que eu mostrei, ele é bem encegado de tirar, e vem inteiro assim, você tira do caminho, aí você vai perguntar, tem necessidade de tirar a frente do carro? Tem, para ficar mais fácil de mexer aqui, não precisa tirar, tá, dá para mexer com ele? Dá para mexer com a frente, sem problema, mas para ter acesso, para não ficar forçando, até porque esse atleta tem tudo no lugar, em geral, quando você pega um atleta aqui, está tudo quebrado, está tudo fora, daí você tem coisa que não precisa nem tirar, porque ele já está cheio de espaço, faltando peça, como esse carro está todo íntegro, aí você tem que tirar para ter acesso a borboleta, acesso ao intercooler, até porque ia ser inspecionado, então, certas coisas você tem que ter acesso, se quiser tirar isso aqui, ó, tem que abrir o espaço e tem que ficar de olho porque essas mangueirinhas são bem quebradiças, ó, essas mangueirinhas de água, elas quebram fácil, daí você vai tirar ele para cá, porque ele vem dentro do paralama aqui, ó, olha lá, daí você vai tirar ele para lá, solta embaixo e tira, dá para tirar? Dá para tirar, ganha espaço, é melhor de mexer, quanto mais espaço você ganhar nessa área aqui, ó, é melhor para você, porque ele é ruim de mexer nessa área mesmo, e como você está desmontando, claro, você vai trocar correio deitado, você não precisa montar o A3 todo, não precisa, vai só aqui no lugar, bate só nesse lugar aqui, tira esse reservatório, afasta e bate, como eu estou mexendo borboleta, mexendo caçando vazamento, aí eu estou tirando, intercule tudo, no seu caso não vai precisar, tá? Tchau. 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 E aí